É isso aí galera, Clênio Pontoja, queda livre na veia, estamos aqui no Sítio Nacional de Paraquedim, Boituba, São Paulo, Brasil E mais um maluco querendo se jogar do avião, dessa vez é o Luiz Carlos, já tá todo amarrado aqui Fala aí Luiz Carlos, tranquilinho, pronto pra saltar, todo amarrado Quem foi o dono dessa ideia maluca aí de vir saltar aqui na queda livre, Alinho? Alinho vai saltar com o Bel, beleza, é isso aí Então beleza, Luiz Carlos, daqui a pouquinho a gente vai tá decolando o nosso laranjinha pra 12 mil pés E aí meu irmão, vamos despencar 200 por hora, o avião tá fechado? Tá fechado E aí 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 Caramba! Parabéns! Muito bom! E aí meu brother, conta aí! Tá muito, agora eu posso falar já! Já dá pra falar! Muito bom! Parabéns, bem-vindo ao mundo da queda livre! É isso aí! Conta aí meu brother! Muito bom! Que bom! Bem-vindo ao mundo da queda livre! Valeu, obrigado! Galera, tira a bundinha do seu pai e vem saltar com a gente! Olha aí! Valeu, tchau tchau!